Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar e chorar no pé do meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão